Olha, uma coisa que a gente tá falando sobre a questão da alimentação, que é super importante, aliado a todos os tratamentos que você for fazer, pra sua vida também, a alimentação, ela vem em primeiro lugar. Eu tô recebendo aqui a doutora Valéria Goulart, que é nutróloga. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Tudo bem, e você? Olha, a alimentação, né, doutora, tem que estar em primeiro lugar. Sim, tem. Pra uma vida feliz e saudável, né? Sim. E a doutora é nutróloga, ela vai trazer pra gente aqui uma receitinha super delícia, e eu quero depois que você me explique, doutora, quais são os benefícios de tudo aquilo que a gente vai montar nessa saladinha aqui. Mas antes eu vou passar os ingredientes pra quem tá em casa, nós vamos fazer uma salada de salmão com abacate e quinoa. Ó, você vai precisar 200 gramas de salmão grelhado ou assado, uma xícara de quinoa cozida, um abacate bem maduro, duas xícaras de folhas verdes, pode ser espinafre, rúcula, alface, um quarto de xícara de nozes picadas, um quarto de xícara de semente de abóbora, molho de limão e azeite de oliva pra você regar, e sal e pimentinha a gosto, tá? Então, olha só, eu já gostei, eu amo tudo que tem aqui nessa salada, já quero já fazer em casa, doutora. É uma delícia, né? Principalmente os ingredientes que eles são muito importantes pra nossa saúde e são saudáveis. Por exemplo, o salmão, né? Qual que é a importância dele? O que ele traz de bom pra gente? Bom, o salmão, ele é rico e principalmente ômega 3, que é um tipo de gordura boa e saudável, que ele serve pra muitas funções do nosso organismo. Serve pra poder nosso, pra nossa memória, nosso cérebro, é importante pra saúde nas nossas veias, nossas artérias, saúde cardiovascular, que a gente fala, né? O ômega 3 tem uma função também como anti-inflamatório, né? Principalmente a mulher na menopausa, ela começa a ter dores no corpo, tudo, né? Começa a doer tudo, então começa, e além de aumentar o risco cardíaco, né? E além de tudo, o ômega 3, ele tem um monte de outras funções no nosso organismo. E o salmão é uma proteína muito boa. Então, assim, a mulher geralmente, quando ela tá na menopausa, ela começa a ter a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e precisa aumentar a ingestão de alimentos ricos em proteínas, né? Então, o salmão, ele é uma excelente fonte de diversos nutrientes que a gente precisa. E é uma delícia, né? É. Porque às vezes a gente fala, ai, por que que tudo que é bom engorda, né, gente? O salmão é uma delícia e pode comer tranquilo, que não faz mal. O abacate também, me fala um pouquinho sobre o abacate, doutora. É, o abacate, ele tem gorduras boas, né? Considerado que a gente fala monossaturadas, né? Então, ele tem, muita gente fala, ah, não, mas o abacate engorda. Não, ele tem essa, ah, e aumenta colesterol, não muito, pelo contrário, ele até ajuda, né, diminui o colesterol. Além de ser uma fonte de energia pra gente, né? Então, o abacate, ele é maravilhoso, ele é rico também em vitamina E, em diversos outros nutrientes, né? Então, eu acho que é muito importante pra nossa saúde. E na saladinha salgada, fica tão gostoso o abacate, né? É, ele combina super, né? Uma outra coisa também, a gente tem aqui, ó, a nozes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as nozes e também a sementinha, essa aqui é a sementinha de abóbora, doutora? Essa aí é de girassol. Ah, de girassol. É, é. Quais são os benefícios dessas sementinhas aqui pra gente, da nozes, né? É uma delícia isso aqui, de girassol, né? Aí, isso aqui pra você comer, gente, tipo um snackzinho, assim, ó, à tarde, você pega... Posso? Obrigada. É, pode, é uma delícia, ainda mais salgadinho. Então, todas essas sementes são maravilhosas. Elas são ricas em vitamina E, que são muito boas pra nossas células, pra nossa circulação, entendeu? Então, assim, além de ter também fitoestrógenos, que são substâncias que são semelhantes ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, é muito importante, geralmente as sementes, em geral, tem isso, né? A linhaça, a linhaça tem ali, guilana, que ela também assemelha ao estrógeno. Então, isso, pra reposição, é muito importante as sementes, né? Olha que legal. Então, as nozes também, então, elas são ricas também em selênio, em vitamina E, é muito importante. E às vezes a pessoa fala, ah, não gosto muito de comer, mas se você colocar numa saladinha, ela dá uma crocância tão gostosa, e aí você nem vai perceber, porque vai estar no meio ali, não rouba o sabor, porque ela tem um sabor super neutro, né, doutorão? E fica maravilhoso. E a quinoa, pra gente finalizar aqui? Bom, a quinoa, ela é muito importante, porque ela, na fonte de alimentos vegetais, é uma das mais ricas fontes de proteína. Então, assim, principalmente pra quem é vegetariano, vegano, a quinoa, ela é maravilhosa. Além de, é um sabor que ela pode ser, se colocar em tudo, você pode colocar na sopa, pode colocar na salada, né, então ela tem muitas funções. Além de ser uma fonte riquíssima em fibras, né, é importante pra saúde do nosso intestino. É porque quando a mulher entra em menopausa, vai mudando toda a flora bacteriana, inclusive no intestino, vai absorvendo menos nutrientes. Então, é importante aumentar a fonte de fibras na alimentação. E, lógico, aumentando fibras, aumentar também a hidratação, tomar bastante líquido. Muito bom, então vamos montar aqui, ensina a gente a fazer essa saladona gostosa, nutritiva, pra gente, doutora. Bom, o salmão, então você vai pegar uma poça de salmão, né, Então, assim, você pode usar um papel manteiga e você vai temperar, né, com um pouquinho de azeite, tá? Então, azeite de preferência extra virgem, né, então ele tem diversos nutrientes, inclusive até fonte rica em ômega. Você já vai salpicar com um pouquinho também de sal. Deixa eu só pôr pra cá, pra gente conseguir mostrar você fazendo, doutora. Vamos, posso colocar você aqui? Vou te atrapalhar? Pode, pode não, imagina. Vamos lá, deixa eu colocar pra cá, vamos dar aqui uma... A gente poder ver você fazendo, porque essa salada, gente, tá tão fácil, mas... É bem fácil e rápido, essa que é a vantagem. Porque, assim, enquanto você deixa aqui ela aquecendo, você pode ir colocando ela fazendo aqui no... Você vai fazendo um salmão. Então, é simples, você só vai enrolar no papel manteiga, você vai colocar num forno, tá? Você colocou o azeite, o salzinho, embrulhou nesse papel manteiga. Aí você vai colocar no forno, aí depende, se você quiser, às vezes, usar no air fry, pra poder ir mais rápido também, ele pode ficar um pouquinho mais ressecado, mas pode colocar também, tá? Perfeito. Aqui. Vai pro forno, aí fica quanto tempo no forno? Então, às vezes, uns 10 minutos, 15 minutos, depois o forno já pré-aquecido. Aquecido, né? É, pré-aquecido. Aqui dentro já tá um salmãozinho pronto, né? Lógico. Porque a gente já é rápido. É. Então, ele vai ficar assim, com essa aparência. Tá. Então, você vai desenbrulhar ele e você depois vai desfiando o salmão, né? Você pode comer ele imposta, se você quiser também, ou senão você pode abrir ele e você pode desfiar o salmão. Você vai usar ele, cortar cubinho também, aí é só a diferença. É, do jeito que você quiser, tá? Então, assim, ele já vai ajudando. Tá. É. Aí, assim, você vai... Aqui ele fica todo... Aqui você pode fazer uma papinha. É. Você pode... E é uma coisa, gente, o salmão é tão fácil de fazer, gente. É tão prático, você viu? É, ó, se quiser pode cortar em cubinhos ali, já tem ele já... Tá desfiado, tá? Então, vai depender o gosto. Olha que cheiro maravilhoso. Nossa, maravilhoso, doutor. Olha, demais. É um cheiro, assim, divino. Adoro salmão. Salmão, gente. É, demais, gente. Coisas frescas, assim, né? É, verdade. No verão, daqui a pouco chega o verão. Ai, aproveita pra comer seu salmãozinho. Aí, você vai pegar aqui, você pode misturar. Ah, deixa eu por aqui. É. Você pode misturar junto com a semente, ou senão, depois você pode salpicar a semente de girassol e as nozes juntas, tá? Colocando aqui. É que ele vai dar uma crocância, gente. Essa, esses, é, a sementinha. Deixa eu pôr pra cá. É. Pra te ajudar. E você é nutróloga, né? Acho que muita gente tem, às vezes, essa dúvida. O que o nutrólogo faz, que o nutricionista não faz, que o médico não faz? O que é? O que o nutrólogo em si, ele faz real? Então, na verdade, assim, o nutrólogo, então, é um médico formado que especializa, né, na nutrologia. Então, a nutrologia é uma especialidade médica, conforme cardiologia, endocrinologia, que são especialidades. Então, a gente vai ver, né, como que tá a composição, o organismo da pessoa como um todo. Geralmente, todo nutrólogo vai fazer uma avaliação mais completa do paciente, vai ver quais são as deficiências que ele tem no seu organismo, né? Então, a pessoa, a gente atende tanto a nível de ambulatório, de consultório, e, às vezes, a pessoa, quando tá internada no hospital, ela precisa daqueles cálculos, né? Às vezes, a nutrição, a pessoa não pode comer, a pessoa tem que receber pela veia, então, às vezes, recebe por sonda, né? Então, o nutrólogo, ele trabalha com isso. Ele cuida. Ah, eu não sabia que você sabia. É, e o nutrólogo, é, sim, o nutrólogo trabalha muito com os nutricionistas, que são nossos grandes parceiros, porque o nutricionista vai adaptar o cardápio conforme a pessoa, conforme ela, se ela faz atividade ou não, o que que eu como antes da academia, o que que eu faço. Então, a gente faz uma avaliação como um todo, olha, se a pessoa tem deslipidemia, que é o aumento do colesterol, quais são os alimentos? O nutricionista vai sentar e vai negociar também junto com o paciente. Que legal. E, hoje em dia, também, muita gente tá usando, doutora, aquela soroterapia, né? O pessoal tá usando, colocando ali, fazendo as injeções, porque a pessoa, às vezes, não consegue, é o que você falou, o intestino da pessoa, depois de um tempo, parece que não consegue, né, ter toda aquela retenção dos minerais, das proteínas, enfim. E o pessoal tem optado bastante pela soroterapia. O que que você acha? Então, soroterapia, ela tem que ser bem indicada, né? Então, se a pessoa realmente tem uma deficiência, que ela não consegue repor através dos alimentos e através, né, às vezes, de suplementação, né, oral, então, às vezes, a pessoa, às vezes, ela é indicada, às vezes, existe algumas vitaminas, né, que, às vezes, a pessoa tem carência, né? Então, a vitamina D, às vezes, mesmo a pessoa tomando sol, às vezes, tomando gotinha, às vezes, pode, então, ter a vitamina D, que é injetável, né, intramuscular, né? Tem a vitamina B12, principalmente alguém que tem anemia, pessoas, às vezes, que têm anemia, que, às vezes, tem que receber o ferro na veia, né? Então, existe alguns nutrientes que, às vezes, a pessoa tem, né, uma carência grande. Então, às vezes, a pessoa operou, né, um paciente oncológico, um paciente que, às vezes, está passando por algum problema e não consegue ter uma alimentação adequada, né? Então, hoje em dia, tem diversas outras opções. É, é ótimo, né? Vocês veem como a tecnologia tem ajudado a gente se manter mais saudável, viver mais, né? A gente vê que a expectativa, cada dia que passa, aumenta, né, a expectativa de vida. Então, que antes era 60 anos, 70, hoje a gente já está em 80, 80 alguma coisinha, né? Sim, é por isso que a gente trabalha muito com pacientes menopausadas, homens, andropausa, que seria a menopausa masculina, né? Então, isso, a pessoa tem que viver com qualidade. Não quer dizer que, de repente, você envelheceu, já está na menopausa, no andropausa, e aí, o que eu vou fazer? Acabou a minha vida? Acabou a minha vida sexual? Acabou a minha vida de pique, de energia, no trabalho, né? Porque quando a pessoa, infelizmente, vai envelhecendo, tem vários outros fatores que ela vai enfrentando. E aí, junto com elas, a gente vai negociando, vai vendo o que pode melhorar, o que a gente tem que fazer, né? Para a pessoa continuar tendo uma qualidade de vida. Sim. É importantíssima. Já vendo aí? Às vezes é tão simples, você faz um ajuste, né? Faz uma boa alimentação. Ah, vou comer mais isso, vou diminuir mais isso. Então, olha, é coisa simples, né? Que bom que a gente tem os médicos para nos ajudar. Gente, olha que facinho. Então, ó, a doutora já colocou ali quinoa, as sementinhas, a nozes, o abacate, uma saladona. Você pode aí, ó, servir para a tua família, a gente criançada, pode pôr todo mundo para comer bem, né? É, lógico. Não é só você, não, que está na menopausa, você que já passou aí, né? Todo mundo, põe a criançada para aprender a comer coisa gostosa, coisa saudável, entendeu? Negocia com a criançada, ó, de segunda a sexta é só coisa saudável. Sábado, domingo pode uma tranqueirinha. É lógico, né? Tem que se dar uma opção a mais, né? Principalmente para todo mundo da família, que eu acho que isso é o principal, né? E são coisas que, assim, quanto você vai fazer, não são coisas saudáveis que todos podem se beneficiar disso, né? Isso é muito bom. Principalmente, assim, se você vai comer uma saladinha dessa, que tem todos esses nutrientes que vão combater, principalmente os fogachos, os calores e tudo, né? A gente trouxe até o chá de amora, que ele é muito bom, é. Amora é excelente. Então, mulher, quando está aquele fogacho, aquele calor, tudo, né? Que é uma das maiores reclamações da menopausa, são os calores. Nossa, menina, aquilo vem, sobe pela cabeça. Então, assim, vai tomar um chazinho de amora, é maravilhoso. Falaram para mim uma vez, doutora, uma médica, uma ginecologista, que eu disse, você tinha muita PPM, e ela falou, toma a cápsula de amora e tal. Aí, assim, né? A gente, às vezes, vai no médico, o médico fala e você não faz, né? Quem nunca, levanta a mão aí. E faz mesmo bem para quem tem TPM também, amora? É muito boa, porque ela ajuda a dar uma regularidade nos hormônios. Óleo de prímula também, para quem tem TPM, menina, namorada e marido agradece. A mulher, quando ela está em TPM, que os hormônios sobe, e quando eles caem muito rápido, aí ela fica uma braveza total, né? Aí, depois a gente vai lá tentar pedir aquela desculpa, depois que passa o que liga. É, não, e tudo tem seu antídoto, né? Então, tem mulheres que, às vezes, vão reclamar muito da parte de relação sexual, né? Porque a vagina começa a ficar atrofiada, ressecada, né? Então, assim, aí você pode comer, por exemplo, cogumelos. Cogumelos é muito bom, tem diversos antioxidantes. O abacaxi. O abacaxi tem uma enzima que se chama bromelina, que ele é muito bom para a mulher. E uma coisa que é muito legal, que eu sempre aconselho meus pacientes a fazerem, fazerem cápsulas com óleo de coco. Sério? É maravilhoso. Aquele que a gente compra no potinho mesmo? Sim, sim. Você pode usar ele para cozinhar e você pode fazer. Você pega algum, assim, cartelinha de comprimido vazio e você vai usar como se fosse uma forminha. Você vai colocar o óleo de coco ali, você deixa na geladeira, ele vai congelar, ele vai ficar em forma como se fosse um comprimidinho. Você vai colocar em qualquer pote vazio de comprimido, coloca no criado mudo. Na hora de dormir, você vai usar lá dentro da vagina. Ele tem ácido caprílico e láurico, que é maravilhoso. Então, ele age para combater fungos, deixa a vagina mais lubrificada, diminui a atrofia, né? Porque quando vai ter nessa atrofia, a mulher também vai aumentar mais chances de ter infecções urinárias, incontinência urinária. Por isso que tantas mulheres, quando ficam mais velhas, têm infecção urinária? Tem infecção urinária, porque fica tudo ressecado, atrofiado. Então, elas vão ter dor na relação, então vão reclamar, né? Então, isso aí não é bom. Então, acho que é muito importante. Cada queixa, né? Quando a mulher apresenta, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, doutora, falta de memória, concentração, minha memória está ruim. É muito bom o morango. O morango, ele tem vipocetina. É maravilhoso. Isso é muito bom para a circulação. O ômega 3, o ômega 3, principalmente quando tem DHA, que é uma parte, né, do ácido, que ele ajuda, né? É como se ele melhorasse, né, a conexão dos nossos neurônios, que a mulher vai ficando mais esquecida. Não sabe onde é de uma chave, onde pegou as coisas, isso atrapalha a concentração, né? Energia, falta de energia, porque a mulher, ela vai ficar na menopausa, ela vai ter, muitas vezes, o calor à noite. Tem até gente que acha que está com depressão e já está entrando a menopausa. Sim, porque, na verdade, a menopausa, ela tem várias partes, né? Tem a perimenopausa, que é o climatério, que, assim, o ovário, ele não morre de uma vez, né? Então, ele vai ainda aos pouquinhos e aí, de repente, ele começa a não produzir uma quantidade adequada, tanto estrógeno, projecerona, e essa produção vai ter a menstruação regular. Então, às vezes, fica dois, três meses sem vinho, às vezes, mistura duas vezes, e isso vai deixando a mulher com mais irritabilidade, mais ansiedade, com depressão. Então, às vezes, vai, passa, e o médico, ah, não, dá um remédio, um ansiolítico, um antidepressivo, e, às vezes, ela está passando justamente por essa fase, tanto no climatério, como no menopausa, e você tem que tratar. Se não, não adianta, ah, eu estou tomando esse remédio, não está adiantando, está piorando, e, às vezes, o antidepressivo pode piorar a libido. Aí que a mulher não vai querer nem saber do marido, né? É, não, aí vai ter briga em casa, né? É, então, olha que importante, se você acha, assim, que você está, ai, será que eu estou nessa idade, que a sua menstruação está aí, né, meio, dois meses, passa no ginecologista, vai no nutrólogo, veja, porque, às vezes, você está tratando uma coisa que você nem precisava tratar, e, às vezes, um pequeno ajuste pode, aí, resolver a tua vida. Olha que saladona bonita, já a primeira coisa que você faz, já aprendeu a fazer essa saladona, né? Você já faz, aí, final, essa semaninha, já começa a semana com nota mil, ó, comendo bem, saudável, e eu vou provar, eu vou até provar o chá. É ruim? Não, é gostoso, pior que é gostoso, né? Pior não, isso é bom. É, que bom, né? Eu acho que, assim, se a pessoa, às vezes, não gostar muito, ela pode misturar com outro tipo de chá. Deixa eu ver se vai ser bom esse chá aqui. Deixa eu ver. Vamos ver a carinha dela. Nossa, é docinho, ó. É gostoso. É amora, é saquinho? É, geralmente, é amora, você pode fazer, como você vai fazer o chá? Você vai pegar a folha de amora, você vai pegar uma colher de sopa de folha de amora picadinha, e você pode diluir mais ou menos, depende, se você gosta mais de concentrar, mas você pode diluir de 500, 600 ml de água. Você deixa, né, a infusão e depois você vai tomando. É como se, às vezes, tem mulher que tem que fogar seus calores o dia inteiro, aí tem que tomar durante o dia, pode tomar tanto gelado quanto quente. Deixa bem, nossa, geladinha. É, fica gostoso conforme o suco, é uma delícia. E aí, depois, ela vai tomando, né? A gente sempre fala pra não tomar muito líquido à noite, mas é muito importante a mulher hidratar. Parece gelatina, tem gostinho de gelatina, de framboesa, sabe assim, aquela lá? Nossa, gostei. E olha, então, eu vou comprar, vende em casa as folhinhas. Vende, vende, vende tudo. E aí, esse gostinho bom aqui? É gostoso. Gente, sério mesmo, é gostoso. Eu fiquei impressionada aqui, achei que tinha um açúcar. Aí você pode colocar hibisco, você pode misturar, se você gosta com outro chá, entendeu? Você pode misturar com qualquer outro chá. Nossa, achei muito bacana. Cidreira, se a mulher é muito ansiosa, nervosa, ela pode colocar com erva cidreira, pode colocar com camomila, aí já vai dando uma melhorada como um todo, né? Deixa eu pegar um pratinho aqui pra gente. Eu vou provar essa saladinha gostosa. E aí, olha, faça um chá, gente, de amora, porque eu vou falar que eu gostei. Eu achei muito gostoso, real mesmo. Uma das coisas legais que também nessa salada pode colocar folhas verdes escuras, né? Então pode colocar brócolis, pode colocar couve. As folhas verdes, a gente, escuras principalmente, né? Então elas têm uma substância que se chama 3-indolcabinol. É uma substância que protege contra o câncer de mama. Então é muito importante, tem até trabalho, gente, mostrando isso. Então, assim, brócolis, repolho, né? Todos eles você pode colocar na sua salada, que isso vai fazer um benefício muito grande. Muito bom, gente. Sementes em geral. Eu acho que é assim, olha, o nosso Brasil é tão farto de coisas, né, doutora? A gente tem tanta variedade, tantas opções, né? Eu acho que a gente acaba comendo mal porque a gente tem preguiça de variar e acaba querendo fazer a mesma coisa porque é mais prático. É mais prático e também as pessoas vão engordando. Pra você ter uma ideia, com essa pandemia, grande parte da população engordou. Se a mulher estiver na menopausa, ela também vai engordar, vai juntar aquela barriguinha, né? Vai tudo pra pochete, né? Ai, nem me fala, nem me fala. Que é aquele pânceps, onde a mulherada reclama. E depois que tem filho também. Nossa, menina, aí o negócio é triste. Não é? Aí por isso que assim, fazer uma refeição leve, saudável, eu acho que é muito importante, né? Geralmente na menopausa a gente não recomenda fazer o uso de açúcar nessa pessoa. Já vai ter uma tendência que a gente chama síndrome metabólica, uma tendência às vezes de diabetes. Ainda mais se tiver familiar, né? Então você já tem que evitar alimentos de preferência integrais, né? Que eles são ricos em fibras, né? Melhor a digestão, né? Começar a fazer o uso, né? De probióticos, né? Que são macrobacinos importantes, né? Para a nossa saúde. É muito bom. Eu tô amante de dormir. É um bom... É excelente, né? É excelente, né? Você pode tomar kefir também, como chá. Então isso aí são coisas que você tem que adquirir. Ah, mas eu nunca tomei gente, nunca é tarde para tudo. Eu acho que você tem que começar a preocupar com você. Porque infelizmente a menopausa é o envelhecimento geral do nosso organismo. E a gente tem que começar, né? Ver o que tem que concentrar. Não espera, não. Só quando tá ruim começar a fazer. Já vai prevenindo. Eu já tomo desde já para prevenir, né? Para já deixar ali tudo no jeitinho. É, pensando na outras coisas. Atividade física. Atividade física, bem-estar. Vamos provar? Deixa eu provar aqui. Quer provar comigo, doutora? Já provei até lá dentro. Já provei. Vamos ver, ó. Bom, eu adoro, né? Coisinhas naturais. Nossa, muito bom. Tamãozinho. Eu amei. Muito bom. Tamãozinho, abacate. Combinação perfeita. Tá essa sementinha que dá crocância também. Sim. Você pode usar qualquer outro tipo de semente também. Muito bom. Ó. Aprovadíssima. Muito bom. O chá também, gente. Façam que vocês vão se surpreender assim como eu. E sobe o som. Eu vou rodar. Muito bom, doutora. Tá comigo também. Tá comigo também. Tá comigo também. A gente brinca, né? Tu viu? A gente aqui, ó. Quando roda é porque ficou bom. É, ó. Isso é bom. Tá aprovado. Tá aprovadíssima. Você de casa também vai amar, vai adorar. Faz, viu, gente? Faz aquele dia assim que tá com uma preguicinha. Rapidinho você faz o samãozinho. Já deixa assim tudo no jeito. E não deixa pra amanhã, não, pra ser saudável. Comece hoje. Doutora, eu quero te agradecer. Quero que você passe os seus contatos pra quem quiser, né? Passar uma consulta e ter uma vida melhor de mais qualidade. Onde te encontra, por favor. É, é... Tem o meu Instagram, né? Então é arroba doutoradieta. Escrito doutoradieta. Lá vocês têm várias dicas de alimentação. Inclusive a receita, né? Dessa salada tá lá. E outras dicas, né? De menopausa, né? Quais são os outros alimentos que a pessoa pode ingerir. E várias dicas em gerais pra uma saúde e um bem-estar. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pra aquele rápido break. Enquanto eu vou aqui, ó. Ficando calminha com o meu chazinho. E a gente já volta. Não sai daí, não. É bem todo o meu mesmo. Não é.